Olá, neste vídeo vamos demonstrar como criar uma nota de crédito no módulo câmbio importação. O primeiro passo é acessar o menu fatura nota de crédito. Nesta tela, clique no botão Inserir Registro e digite o código desejado para a nota de crédito no campo Num Nota Crédito, lembrando que o campo Referência não é obrigatório. Em seguida, posicione o mouse no campo Importador, clique na tecla F9 do seu teclado e escolha o importador desejado. Realize o mesmo procedimento no campo Exportador. Agora, posicione o mouse no campo Moeda, tecle F9 e selecione a moeda desejada. Para este exemplo, usaremos a moeda Dólar. Após este processo, digite o valor da nota no campo Valor e preencha sua data de emissão. Após validar as informações, clique no botão Salvar. Pronto, a nota de crédito foi criada com sucesso. Agora, para realizar o vínculo da nota com a parcela da fatura desejada, clique no botão Fatura. Nessa janela, tecle F8 no seu teclado para realizar a consulta. Após localizar a fatura desejada, selecione o checkbox ao lado da fatura para aplicar o valor. Por fim, clique no botão OK para confirmar o vínculo e, em seguida, clique no botão Salvar. Pronto, o vínculo da nota de crédito com a fatura foi realizado com sucesso. Pronto, o vínculo do vínculo de crédito com sucesso. Pronto, colap, colap e notificação. Compere o vínculo do vínculo, colap o vínculo do vínculo. Pois se acusa no botão lower, colap foda. Se inscreva no canal.